A Tanta Mulher Boa E Jogada Fora Eu Tô Afim de Uma E Não Achei Até Agora A Mulher Que Eu Procuro Não Precisa Ter Beleza O Meu Pai Sempre Dizia Beleza Não Põe A Mesa Não Quero Mulher De Luz Gosto De Mulher Comum Como A Mulher Portuguesa Não Há Em Lado Nenhum A Tanta Mulher Boa Por A E Jogada Fora Eu Tô Afim de Uma E Não Achei Até Agora A Tanta Mulher Boa Por A E Jogada Fora Eu Tô Afim de Uma E Não Achei Até Agora A Mulher Que Eu Desejo Tem Que Ser Meio Acanhada Que Não Use Saia Curta E Nem Blusa De Contada Tenho Um Tipo De Mulher Que Eu Vou Sempre Gostar Que Não Seja Atrevida E Que Vá Sempre Me Amar A Tanta Mulher Boa Por A E Jogada Fora Eu Tô Afim de Uma E Não Achei Até Agora A Tanta Mulher Boa Por A E Jogada Fora Eu Tô Afim de Uma E Não Achei Até Agora A Tanta Mulher Boa Por A E Jogada Fora Eu Tô Afim de Uma E Não Achei Até Agora A Tanta Mulher Boa Por A E Jogada Fora Eu Tô Afim de Uma E Não Achei Até Agora A Tanta Mulher Boa Por A E Jogada Fora Eu Tô Afim de Uma E Não Achei Até Agora A Tanta Mulher Boa Por A E Jogada Fora Eu Tô Afim de Uma E Não Achei Até Agora A Tanta Mulher Boa Por A E Jogada Fora Eu Tô Afim de Uma E Não Achei Até Agora Há tanta mulher boa por aí jogada fora Eu estou a fim de uma e não achei até agora Há tanta mulher boa por aí jogada fora Eu estou a fim de uma e não achei até agora Há tanta mulher boa por aí jogada fora Eu estou a fim de uma e não achei até agora